Um estudo recente afirma que a Lua tem cauda, e a cada mês ela envolve nosso planeta como um lenço. Uma cauda delgada, composta de milhões de átomos de sódio, segue o satélite natural da Terra. Irregularmente, nosso planeta viaja diretamente através dela. Ataques de meteoros espelem esses átomos de sódio da superfície da Lua para o espaço. Por vários dias a cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega aquela cauda de sódio. Nosso planeta a arrasta em uma longa faixa que envolve a atmosfera. Essa cauda lunar é completamente inofensiva. Também é invisível ao olho humano. É 50 vezes mais escura do que podemos perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar seu fraco brilho amarelado no céu. A cauda parece uma mancha brilhante que tem 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Os matemáticos afirmam que podem existir buracos brancos. Infelizmente, os cientistas ainda não encontraram um. Mesmo se você visse um buraco branco, não seria capaz de acessá-lo de fora. Mas você notaria a luz e a matéria saindo de lá. Beteljus, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a esmaecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse substituir nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Beteljus ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças já podiam ser vistas a olho nu. Não é de se admirar, pois o brilho da estrela diminuíra em dois terços. Naquele período, os astrônomos tinham certeza de que Beteljus estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente, ela voltou ao seu brilho normal em abril. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material, e isso bloqueara parcialmente sua luz. Nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, vão se encontrar um dia. Mas isso vai acontecer em cerca de 4 bilhões de anos. Quando elas colidirem, uma enorme galáxia elíptica se formará. Pode haver mais água na Lua do que os cientistas pensavam. E não apenas no seu lado escuro, mas também no lado iluminado pelo Sol. É provável que essa água seja útil durante as missões já planejadas para o futuro. Exoplanetas de algodão doce são planetas peculiares fora do nosso sistema solar. Também chamados de Super Puffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas apesar de parecerem o mimo mais popular de um parque de diversões, esses planetas são enormes. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram elfos e duendes azuis girando acima do planeta. Esses são dois tipos de flechas de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, esses flechas geralmente acontecem a uma altura de 96 quilômetros acima de grandes tempestades. No Universo, não existem apenas planetas anões, mas também galáxias anãs. Elas têm de mil a alguns bilhões de estrelas. Para efeito de comparação, a Via Láctea é composta de 240 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Uma tempestade do tamanho do nosso planeta continua assolando Saturno. É chamada de Grande Mancha Branca. A tempestade tem uma cauda de nuvens brancas e envolve todo o planeta. Ela ocorre a cada 30 anos ou mais, quando o hemisfério norte de Saturno se inclina em direção ao Sol. No início, a tempestade é de fato apenas um ponto. E depois, começa a se alongar. Isso porque a Grande Mancha Branca é um enorme sistema de temporais. Mas o principal mistério que intriga os astrônomos é de onde a tempestade obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros discordam. Eles dizem que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa fornecer energia aos ventos. Planetas desgarrados não orbitam suas estrelas. Talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais de flutuação livre viajam pelo universo e podem acabar literalmente em qualquer lugar. Planetas desgarrados não produzem luz. Nem emitem calor. O que significa que não podem ser vistos na luz infravermelha. Mas não muito tempo atrás, os astrônomos avistaram o menor planeta desgarrado na Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. A Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra é agora 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua. O que também pode explicar os terremotos que sacodem a superfície do satélite natural do nosso planeta. Astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Marte e motos ocorrem regularmente por lá. Os cientistas costumam descobrir coisas estranhas no espaço. Muitas delas parecem manchas borradas. Mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os círculos de radioecêntricos são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles não são restos de supernovas ou um efeito ótico bizarro. Alguns astrônomos chegam a afirmar que podem ser a garganta de buracos de minhoca, que por sua vez são túneis hipotéticos entre buracos negros. As rajadas rápidas de rádio são explosões de ondas de rádio de um brilho cegante. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio veio de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente, os astrônomos detectaram algumas originárias da nossa galáxia. E a fonte delas era um magnetar a apenas 30 mil anos-luz do nosso planeta. Qualquer líquido flutuando no espaço sideral se transforma em uma esfera. Este fenômeno também ocorre em órbita baixa da Terra. Não faz muito tempo, cientistas descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança simplesmente desapareceu. Era uma estrela a 75 milhões de anos-luz da Terra. Normalmente, estaria muito longe para os astrônomos visualizarem claramente as estrelas individualmente. A não ser que o corpo celeste seja enorme. E a estrela da qual estamos falando era, de fato, enorme. Ela brilhava 2,5 milhões de vezes mais forte do que o Sol. Os astrônomos viram a estrela pela última vez em 2011. Eles decidiram examiná-la mais de perto vários anos depois. Mas já era tarde demais. A estrela havia desaparecido. Essas estrelas massivas geralmente se transformam em uma supernova extremamente brilhante. Mas os astrônomos não notaram nada parecido neste caso. Há uma teoria de que a estrela entrou em colapso em um buraco negro sem antes acionar uma supernova. Isso ocorre com estrelas que se aproximam do fim da vida. Mas muito, muito raramente. Em bilhões de anos, o universo provavelmente se expandirá tanto que não seremos capazes de ver nenhuma estrela no céu. Todos os planetas do Sistema Solar emitem ondas de rádio. Elas são especialmente fortes se falarmos sobre Júpiter. Este planeta possui o maior e mais poderoso campo magnético. Mas os astrônomos não conseguiram detectar nenhuma onda de rádio vinda de um planeta fora do Sistema Solar. Quer dizer, até 2020, quando cientistas registraram um sinal vindo do gigante gasoso Talbutis. Ele está a 51 anos-luz de distância do nosso planeta. Graças a esse sinal, os astrônomos conseguiram descobrir um pouco sobre o campo magnético do planeta. E no futuro, isso ajudará a aprender mais sobre o que está acontecendo na atmosfera desse exoplaneta. O planeta-anão Almea está mais longe da Terra do que Netuno. Está orbitando no Cinturão de Kuiper, que é um anel em forma de rosquinha cheio de objetos de gelo circundando o Sol. O alongado Almea tem duas luas. Um dia neste planeta-anão dura quatro horas terrestres. Em suma, este corpo espacial é bastante bizarro. É cercado por anéis finos que provavelmente apareceram como resultado de uma colisão antiga. É provável que uma estrela na galáxia GSN 069 se transforme em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Isso pode acontecer devido aos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões incomuns de raios-x, que eram estranhamente brilhantes. Elas aconteciam a cada nove horas. Após estudar esse fenômeno por algum tempo, os cientistas perceberam que era uma estrela se movendo em uma órbita única ao redor de um buraco negro. Os flechas deslumbrantes eram o material sendo sugado da superfície da estrela pelo buraco negro. Descobriu-se que, ao longo de milhões de anos, o buraco negro já havia transformado a gigante vermelha em uma anã branca. E o processo não vai parar de forma alguma. Os astrônomos encontraram alguns traços de fosfina na atmosfera de Vênus. Em nosso planeta, esse gás incolor e inflamável é frequentemente encontrado onde vivem micróbios. Não é de se admirar que uma nova teoria sugira que pode haver vida em Vênus. Mas mesmo que houvesse alguma vida na estrela da manhã, ela só poderia ter aparecido em sua atmosfera. Provavelmente, nenhum organismo vivo seria capaz de sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A superfície de Vênus é extremamente seca. Não há água líquida no planeta. E a pressão lá é 90 vezes maior do que na superfície da Terra. As temperaturas geralmente chegam a mais de 480 graus Celsius, quente o suficiente para derreter alguns metais. O nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? Bom, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar está no Sol. Em particular, no hidrogênio e hélio dos quais ele é feito. O 0,14% restante é principalmente a massa dos oito planetas do Sistema Solar. A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo no Sistema Solar. Os astrônomos viram algumas formas de relevo que parecem penhascos em Mercúrio. Se for assim, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e tem que se esforçar para fugir de inúmeras rochas que ameaçam danificar sua nave espacial. Desculpe a frustração, mas isso não é nada parecido com a realidade. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está localizado entre Marte e Júpiter. Existem milhares de asteroides nessa região, mas eles estão tão espaçados que a chance de colisão é quase nula. O vale chamado Vales Marineris em Marte é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon da Terra. E é outra coisa que intriga os astrônomos. Afinal, Marte não é um planeta com placas tectônicas ativas. Na superfície de Júpiter, existe uma região estranha chamada de Grande Mancha Vermelha. Recentemente, os astrônomos concluíram que este local é na verdade uma tempestade que acontece no planeta há séculos. Mas há cerca de 20 anos, os cientistas notaram que a região vermelha começou a encolher. Hoje em dia, tem apenas metade do tamanho que costumava ter. E ainda assim, o local é uma vez e meia maior que a Terra. Ao olhar para as estrelas pela janela da sua cozinha, você se pergunta, daria para enviar uma pizza para o espaço? E o mais importante, você ainda poderia comê-la se ela voltasse? Estas são perguntas muito importantes. Ok, foco. Como vamos enviar a pizza para o espaço? Considerando que o primeiro ônibus espacial da NASA custou cerca de 49 bilhões de dólares, acho que não nos permitirão pegar um foguete emprestado por hoje, já que eles podem ter, você sabe, coisas mais importantes para fazer. Sem o nosso foguete, não poderemos subir tanto assim com a pizza e nem viajar a essa velocidade. Ok, tudo bem, eles podem ficar com o foguete. Estou feliz com o meu incrível balão meteorológico que, por sinal, ainda nos levará a um terço do caminho para o espaço, chegando à área conhecida como limite do espaço exterior. Considerando que a atmosfera lá em cima é tão fina, tem cerca de 1% da pressão ao nível do solo, não é realmente um substituto tão ruim para o espaço de verdade para este teste. Eu nunca me senti confortável em estar tão longe do meu jantar de qualquer maneira, então isso funciona muito melhor para meus problemas de abandono de alimentos. Para garantir que pudéssemos encontrar a pizza assim que ela pousasse, colocamos rastreadores de rádio nela antes do lançamento. Eles enviam um sinal com uma posição GPS para o solo, que é então colocada em um mapa para que a gente possa segui-la, nos dando uma boa ideia de onde a pizza será encontrada. Nossa, eu amo tecnologia. E dessa forma, chegou o momento. Encontramos nossa pizza intacta. E depois de alguns abraços apaixonados, estou pronto para dar uma mordida. Então, a espera valeu a pena? Qual é o gosto? E dá pra comer? Sim, dá. Mas e o sabor? Não é tão bom, na verdade. E esqueci de trazer meu micro-ondas. A borda foi congelada das temperaturas extremamente frias a que foi exposta em sua jornada. E realmente quero dizer congelada. O pão em si tem um centro gelado. Mas antes mesmo de descobrirmos isso, perceberemos que quando vamos arrancar um pedaço da pizza, não rasga normalmente. Em vez disso, se encaixa como se tivéssemos acabado de quebrar um pedaço de um galho. Podemos até ouvir um barulho. Meu pão quente e macio não existe mais. Seria melhor guardar o pão para a sobremesa no caso de ficar sem sorvete. Cansando bem, vamos jogá-lo no lixo. No entanto, é muito legal termos conseguido enviar esse pão de alho para o limite do espaço exterior e ainda acabar comendo, certo? Todos sabemos que a Terra tem uma Lua. Mas existem outros dois asteroides. 3753 Crutine e 2002 AA29, em órbitas co-orbitais com o nosso planeta. O primeiro não circula ao redor da Terra, mas tem algum tipo de órbita sincronizada com o planeta. E é por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto, na realidade, tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. Por que a atmosfera do nosso planeta natal não desaparece no vácuo do espaço? Mesmo que não possamos vê-las, as moléculas de gás e vapor que formam nossa atmosfera têm massa. Como tal, todas essas moléculas sentem a atração gravitacional da Terra, assim como nós. Elas poderiam escapar, é verdade, se tivessem energia suficiente. Por exemplo, se nosso planeta estivesse mais perto do Sol, a atmosfera seria mais quente, e suas moléculas poderiam fugir mais facilmente. Mas felizmente a Terra está na distância certa do Sol, e tem massa suficiente para manter a atmosfera no mesmo lugar. Um estudo recente afirma que a Lua tem um rabo, e todo mês ele envolve nosso planeta como um cachecol. Uma cauda fina composta por milhões de átomos de sódio, segue o satélite natural da Terra. E nosso planeta viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e mais para o espaço. Por vários dias por mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade da Terra trai essa cauda de sódio. Nosso planeta arrasta para uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva. Também é invisível ao olho humano, 50 vezes mais escura do que o que você pode perceber. Mas durante alguns raros dias, telescópios de alta potência podem detectar o seu fraco brilho amarelado no céu. A cauda parece um ponto brilhante que tem 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Você não vai acreditar, mas a Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra agora está a 35,7 metros menor do que costumava ser há centenas de milhões de anos. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua. Também poderia explicar os terremotos que agitam a superfície do satélite natural do nosso planeta. Acontece que há muitos planetas no Universo, e até mesmo na Via Láctea, que tem água líquida ou congelada. O mais próximo está dentro do nosso sistema solar. É Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas têm quase certeza de que, sob sua superfície congelada, há um oceano de água. Mas é muito cedo para se empolgar com a possibilidade de vida em tais planetas. A água líquida é apenas um dos muitos fatores necessários para que a vida apareça em um planeta. Em 2019, o módulo de aterrissagem InSight da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro Martimoto de todos os tempos. Esses terremotos aconteciam rapidamente, cerca de dois por dia. A maioria deles era pequena. Você nem os sentiria se acontecessem em nosso planeta. Até agora, mais de 300 Martimotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos em qualquer corpo espacial que não seja a Terra e a Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram pulsos magnéticos bizarros. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de aterrissagem. Ainda não está claro quais eram esses pulsos. Talvez depois da meia-noite, eles deixem todo mundo se divertir. Ou algo assim. A nossa Lua pode estar escondendo muito mais bolsões de água do que os cientistas acreditavam. Sua superfície tem algo chamado armadilhas frias. Essas são áreas que estão em sombra permanente. Se você pudesse ficar perto de um dos polos lunares, especialmente do polo sul, veria essas sombras por todo lugar. Existem pequenas armadilhas frias e centenas e milhares de armadilhas maiores. Essas regiões estão na escuridão eterna e podem até ter ficado sem um único raio de sol por bilhões de anos. E agora os cientistas acreditam que estão escondendo muito mais do que pensávamos, incluindo pequenas manchas de gelo, não maiores que uma moeda de um centavo. Mas ainda assim, algo que os astronautas poderiam usar para beber ou como combustível de foguete. A maior parte da água pode estar armazenada em vidro ou em algum lugar entre grãos na superfície da Lua. Uma teoria diz que uma grande parte da superfície lunar pode ter a capacidade de armazenar água. Mas ninguém pode provar isso até que alguém vá lá pessoalmente ou envie rovers que cavem sob a superfície. A Lua não é totalmente branca e desprovida de cor. Os astronautas da Apolo que pousaram lá em 1969 disseram que a Lua era um pouco amarronzada. Estudos posteriores mostraram que algumas áreas lunares escuras exibem toques de marrom e azul. Às vezes, quando você olha para a Lua, dá para ver um rosto sorrindo na superfície dela. Claro, isso é uma ilusão. Mas muitas pessoas a veem porque a superfície dela é formada por tipos de mares e montanhas. Do nosso ponto de vista, vemos tudo isso como manchas claras e escuras. Esses mares são partes escuras e grandes planícies de lava endurecidas que se formaram por causa de erupções vulcânicas ocorrida há muito, muito tempo. As regiões claras são, na verdade, as montanhas e as terras altas. E as pessoas de todo o mundo veem essas manchas lunares como um rosto sorridente ou até mesmo outras formas. Nosso cérebro tende a brincar com coisas dessa natureza. E isso é um fenômeno chamado pareidolia. É quando você vê rostos e formas familiares, mesmo que elas não estejam realmente lá. Tipo, como quando enxerga um rosto em uma fatia de torrada ou formas variadas enquanto observa as nuvens. No Hemisfério Norte, muitas pessoas veem um rosto nesses diferentes mares lunares. Os olhos são os mares da serenidade e de chuvas. O das nuvens representa a boca, enquanto o de ilhas e o de vapores formam o nariz. Mas essa é apenas uma maneira de interpretar essa imagem. E funciona principalmente no Hemisfério Norte. Se você mora no Hemisfério Sul, vê a Lua ao contrário. Ao olhar para ela, há quem veja uma pessoa que parece estar carregando um feixe de gravetos. Ou a forma de uma mulher. Ela usa o cabelo para cima e tem duas joias nele. E dá para ver o lado esquerdo do rosto dela de perfil. Tico, que é uma das crateras, lembra um diamante brilhante que, ao que parece, está pendurado no pescoço. Em alguns lugares, as pessoas conseguem ver a forma de um coelho na Lua. Enquanto para alguns norte-americanos, há uma história sobre um lobo que se apaixonou por um sapo. Mas este não confiava no lobo. Então queria fugir e não sabia para onde. Ele simplesmente deu um grande salto e foi parar no nosso satélite. Outros planetas têm lindos arco-íris, como os nossos? Os ingredientes para isso são gotas de chuva e luz solar. No momento, não conhecemos um planeta com água líquida em sua superfície e nenhum que tenha água suficiente na atmosfera para fazer chover. Mas gotículas de algum outro líquido podem refratar a luz vinda do Sol e espalhá-la em várias cores. Titã é uma das luas de Saturno e a atmosfera lá é rica em gotículas de metano líquido que provavelmente formam chuva. A atmosfera dali é muito nebulosa. Isso significa que a luz solar direta não é tão comum, mas ainda há uma pequena chance de vermos um arco-íris de metano algum dia. Se ele realmente existe, deve ser semelhante a um arco-íris da Terra, mas seria um pouco mais amplo, pois o metano refrata a luz de maneira diferente que a água. Há uma coisa parecida em Vênus chamada Glória. Os cientistas capturaram imagens desse fenômeno óptico de luz solar caindo em gotas de ácido sulfúrico parecido com um arco-íris. Júpiter é insanamente grande, cerca de 11 vezes mais largo que a Terra. Não apenas isso, nosso planeta é duas vezes menor que sua grande mancha vermelha. a tempestade furiosa que está presente nesse gigante há mais de um século. Devemos muito a Júpiter. Sua radiação é mil vezes mais forte do que o nível letal para nós. E a força gravitacional é tão forte que realmente protege nosso planeta de colisões. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes como Júpiter podem se mover e migrar do local onde foram originalmente formados. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas. Quando se movem, podem causar muitos problemas. Quando se aproximam de suas estrelas, possivelmente engolem e destroem alguns pequenos planetas inocentes ou outros corpos celestes que estejam pelo caminho. Mas se esses gigantes permanecem longe de suas estrelas, servem como guardiões do sistema planetário. Eles protegem os planetas nas órbitas internas e permitem que circulem em torno de uma estrela central. Júpiter recebeu o apelido de aspirador de pó do sistema solar, pois pode devorar qualquer cometa ou asteroide que chegue perto o suficiente. Também é capaz de mudar as órbitas do invasor e expulsá-lo para que não consiga voltar por muito, muito tempo. Dessa forma, Júpiter protege os planetas internos, embora às vezes envia acidentalmente asteroides ou cometas contra eles, causando colisões como talvez a que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Os anéis de Saturno são os mais famosos do nosso sistema solar. Eles são de longo alcance, coloridos e altamente visíveis. Você pode até vê-los ao usar um telescópio no quintal de casa. Mas alguns outros gigantes de gelo e gás também os tem, como urano. Ele possui o segundo conjunto de anéis mais interessante do nosso sistema solar. São 13, todos feitos de partículas muito escuras de tamanhos diferentes. e provavelmente jovens, muito mais jovens que o próprio urano. Uma teoria diz que impactos de alta velocidade destruíram uma ou mais luas e essa pode ter sido a matéria da qual esses anéis são formados. Havia muito mais partículas de detritos, mas apenas algumas sobreviveram e hoje estão formando zonas estáveis ao redor de urano, conhecidas como anéis. Nosso planeta perdeu 60% da sua atmosfera quando houve o impacto do asteroide que, como diz uma teoria, provavelmente criou a lua. A colisão entre a Terra e uma rocha do tamanho de Marte aconteceu há mais de 4 bilhões de anos. Os detritos de tudo que foi coletado em uma órbita ao redor do nosso mundo acabaram formando a Lua. Vênus é o lar de pelo menos 37 vulcões que estiveram ativos recentemente e esta é a primeira evidência de que seu interior ainda está geologicamente ativo. Pesquisas anteriores descobriram que essa parte era quente, além de ter estruturas semelhantes a anéis. Nuvens de material extremamente quente sobem através da camada do manto do planeta e é assim que essas estruturas se formam. É como as nuvens formaram as áreas vulcânicas das ilhas do Havaí. Mas os cientistas pensam que foi apenas o resultado de algumas atividades antigas. Eles acreditam que Vênus esfriou o suficiente e diminuiu drasticamente as atividades geológicas em seu interior, endurecendo tanto a crosta que todos os materiais quentes de dentro não conseguem sair para a superfície. Falando em erupções vulcânicas, em Io, a lua de Júpiter elas também acontecem. A nossa lua é bastante tranquila, mas Io tem centenas de vulcões e levou o título de satélite natural mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Se você pudesse ir até lá, veria nuvens de enxofre que atingem até 300 quilômetros em sua atmosfera. Os vulcões emitem uma tonelada de partículas e gases no espaço perto de Júpiter, seu planeta pai, a cada segundo. Isso pode ser devido ao forte campo magnético e força gravitacional dele. O interior de Io tensiona e relaxa à medida que orbita o planeta e se aproxima e se afasta dele, o que gera enormes quantidades de energia, o suficiente para a atividade vulcânica. Há bilhões de cometas no nosso sistema solar. A maioria fica na nuvem de Oort e no cinturão de Kuiper. Um cometa geralmente consiste em rocha e gelo, pelo menos até se aproximar do Sol. Em seguida, seu exterior se transforma em uma nuvem de poeira e gás. É por isso que os cometas possuem aquelas caudas específicas. A superfície única de Plutão possui uma série de redomas, picos e vales que podem ter sido formados por causa de seus vários e grandes vulcões de gelo. Nem a erosão, nem nenhuma outra atividade geológica fez tanta coisa, mas seus vulcões de gelo realmente empurraram material gelado para a superfície. Há também algumas crateras nesta área do hemisfério chamadas Novos Horizontes, provavelmente causadas por impactos de asteroides e não são tão antigas geologicamente. Além disso, o interior de Plutão provavelmente reteve calor, o que permitiu que a matéria rica em água e gelo se depositasse na superfície. Essas estruturas específicas que mencionei antes podem ter se formado porque a água estava subindo do interior do planeta e acabou congelando rapidamente, pois as temperaturas em Plutão são extremamente baixas, sem contar as pressões atmosféricas. Urano é o segundo planeta menos denso do nosso sistema solar, atrás apenas de Saturno. Embora este tenha 14 vezes e meia a massa do nosso planeta, ainda é menos denso que a água. Isso significa que flutuaria em uma piscina se ela tivesse mais de 60 mil quilômetros de largura para acomodar o planeta. Pensa numa piscina grande! Agora, de volta ao Urano, já que seu nível de densidade é tão baixo, você provavelmente sentiria menos de 90% da gravidade dele, imaginando que pudesse até pisar sobre as nuvens dele. Marte tem tempestades de poeira bem malucas, as maiores do nosso sistema solar, na verdade. Elas podem cobrir todo o planeta e durar meses. Uma teoria diz que começam porque partículas de poeira absorvem a luz solar e aquecem a atmosfera do planeta vermelho. Bolsões de ar quente se formam e começam a fluir em direção a áreas mais frias. Isso gera ventos fortes que levantam cada vez mais poeira do chão, o que aquece novamente a atmosfera do planeta, forma mais vento e levanta ainda mais poeira. Uau! Melhor ter uma vassoura à mão, talvez até duas.